olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortuna no vídeo vai falar sobre folha de teflon para que serve como você utiliza qual a função dela no seu dia a dia como profissional de sublimação beleza antes de começar o vídeo aquele recado rápido se você não está inscrito no canal se inscreve ativa as notificações deixa aquele like para poder fortalecer a gente tem uma meta de bater 100 mil inscritos no canal então dá aquela força aí para a gente atingir a meta tranquilo lembrando que a gente tem curso de sublimação curso de core o curso de dtf todos os cursos eu vou estar colocando um link aqui embaixo são cursos online então você tem acesso a isso é um curso extremamente completo o valor extremamente acessível para mais informações o link vai estar aqui embaixo beleza vamos lá estou aqui com a folha de teflon para que serve a folha de teflon qual é a função dela no dia a dia do sublimador eu tô com minha máquina aqui ó a máquina que ela tem revestimento de teflon na chapa e aí muita gente pergunta lá eu preciso do teflon tendo uma máquina que já tem teflon na chapa sim porque vamos lá o teflon a função dele aqui em uma marca de boa qualidade como essa é evitar que eu suje sem querer a chapa por quê porque se eu tiver que sublimando sem querer e não a por acaso sublimar chapa o que que vai acontecer eu tenho que esfriar a máquina completamente para poder passar um pano e depois aquecer novamente então eu perco muito tempo aí nessa limpeza o que é que eu faço eu uso sempre o teflon porque se o teflon sujar que eu faço tiro ele balança aqui ó 15 segundos 10 segundos limpo e volta a trabalhar eu não paro a operação então você ganha muito tempo outro ponto você for fazer um azulejo um porta retrato de vidro uma pedra eu a função do teflon também é proteger a chapa de arranhões por quê porque isso aqui é igual a sua frigideira lá dá que você tem ela teflonada você não pode passar nada áspero aqui para não arranhar na frigideira você não pode passar o lado áspero da esponja aqui a mesma coisa então o teflon é uma proteção para que materiais ásperos não arranha a chapa então você tem essas duas funções isso aqui ele é perecível ele se desgasta a lã quando é que eu percebo que ele já tá lá no ponto de trocar é quando eu não consigo mais limpar ele vou fazer aqui ó centenas e centenas de aplicações com o teflon ok mas quando eu perceber que eu não consigo mais limpar esse teflon ele perdeu a propriedade de antiderente e aí eu tenho que trocar por uma nova folha ok esse teflon é vendido aqui na fortuna por folha em máquinas de baixa qualidade ele ajuda a dissipar melhor a temperatura numa máquina como essa que é de primeira linha isso não é necessário eu tenho a folha de teflon porque porque ela distribui de forma muito uniforme o calor em toda a área da chapa numa máquina de baixa qualidade normalmente ela aquece muito no centro e aí você vem com o teflon para poder minimizar essa deficiência do equipamento ok então basicamente ele tem duas funções proteger de manchas máquinas de primeira linha e diminuir a deficiência do equipamento na distribuição de calor em máquinas de segunda linha tranquilo então lembrando isso aqui é perecível de vez em quando você vai ter que trocar porque ele vai se desgastar e aí você percebe na hora de trocar quando você não consegue mais limpar ele ele perdeu a propriedade de antiderente ok espero que vocês tenham gostado você quer comprar uma folha dessa também vou estar colocando aqui embaixo forte abraço fico com deus até a próxima